Posso testar como que é eu solteiro? Tá. Ô, e aí, beleza? Oi, tudo bom? Prazer, Vitor. Prazer, Tainá. Como é que tá? Tá joia? Tô bem. Beleza. Você tá bem? Tá bem? Tô bem, tô bem. Tá fazendo o que aí? Ah, tô aqui assistindo o jogo. E você? Que jogo, que jogo? Manchester United, Manchester United, e Barcelona. Ah. E você? Você gosta de jogo? Gosto, gosto. Você gosta? Eu gosto. Entendo um pouco. Você entende bastante coisa? Entendo, entendo. Você tá puxando bastante assunto, né? Uai, eu tô sendo... Se você for solteiro, você vai te matar. Você parou? Você parou? Você parou? Eu vou te pegar na porrada. Você deu mole. Tava na cara que você deu mole. Amor, você... Eu tô demais, caralho. Você é assim, solteiro? É? É, avô? Você sabia que as pessoas falam que é... que as pessoas falam que é assim... que as pessoas falam que é什麼?